Ó, esse vídeo aqui é rápido, pra você ganhar dinheiro rápido, tá? Hoje ainda, beleza? E ó, vou te mostrar aqui um aplicativo que me pagou mais de 600 reais Vou explicar como que você pode ganhar dinheiro com ele todo dia Mas você tem que aproveitar, tá? Se você sair desse vídeo aqui, você não vai ganhar dinheiro não Eu tô falando sério, beleza? E ainda mais, se você ficar até o final, eu vou te dar um bônus, uma surpresa Eu vou te explicar como que você pode tá fazendo até 500 reais por dia com o seu celular, tá? Tá? É isso, vem comigo, vou te mostrar aqui como é que você pode tá ganhando dinheiro todo dia Com dois aplicativos e vou te mostrar uma prova de pagamento de mais de 600 reais Bora lá! Estamos aqui no meu celular já, tá? Como eu disse, esse vídeo aqui é rápido, porque eu quero que você ganhe dinheiro rápido Então o vídeo vai acabar e você não vai nem perceber Então ó, já deixa o like pra nós aí, porque senão o vídeo vai acabar e você vai esquecer do like Então já deixa o like agora, se inscreve no canal se você é novo, se você é novo por aqui Sejam muito bem-vindos, tá? Lembra de clicar no sininho e ativar todas as notificações pra você não perder nenhum vídeo Todo dia, todo dia não, né? Eu sempre tô trazendo vídeos aqui, né? Com aplicativos, sites, plataformas, pra você ganhar dinheiro Me siga lá no Instagram também, que tem muita coisa boa que vai acontecer pra vocês lá no Instagram, tá? Então é o seguinte, galera Estamos aqui no meu primeiro aplicativo de hoje É um aplicativo muito rápido e muito simples pra você ganhar dinheiro com ele todo dia, tá? Quando você fizer o download, essa vai ser a tela inicial Daqui a pouco eu explico como é que faz o download do aplicativo certinho, bonitinho Não se preocupa Você vai criar sua conta aqui com o Gmail Então você vai clicar aqui, ó, Google Sig In Clica aqui, né? E aí ele vai te dar uma política de diversidade Não pode usar VPN, etc Se você usar VPN, eles vão banir você, tá? Vou ler aqui bonitinho Aceita E aí, ó, vou clicar de novo pra nós poder criar a nossa pontinha Cara, você já deixa o like? Deixa o like aí, na moral Inclusive, comenta aqui embaixo qual a sua cidade Pra eu saber de onde você tá me assistindo, tá? Seguinte então, turma Este é o aplicativo E vocês vão ver tanto que é fácil esse aplicativo aqui Que vocês não vão nem acreditar, tá? Essa é a tela do aplicativo Não tem muita coisa pra fazer, ok? Aqui embaixo, ó, ele tem algumas coisas Beleza? Que você pode virar um membro premium Eu não recomendo muito Mas se você quiser virar Você fica à vontade, beleza? Aqui do lado é o histórico de transação, tá? Inclusive, ó, pelo que parece Eu fiz um site dia 30 do 3 nesse aplicativo aqui Parece que é um aplicativo que atualizou, né, turma? Legal, legal E vocês viram ali, né? Que ele pagou, né? Saquei 6 centavos e ele pagou Beleza Então aqui, no primeiro botão Botão do site, tá? Aqui no gatinho, ó Ele só fala que é uma roleta exclusiva Pra usuários VIP Então como eu não sou VIP Não tem como mostrar pra vocês a roleta Como é que funciona esse aplicativo, ó? Pra você poder ganhar ponta é simples Vocês estão vendo aqui que tem um quadrado Né? Com todos os números aqui De 1 a 9, beleza? A única coisa que você tem que fazer É acender os números, ó Na ordem Clica no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, no 8 E no 9 Atenção Se você clicar errado Automaticamente você perde a chance aqui, tá? Então, ó Cliquei aqui Ele vai pedir um momento Que ele vai exibir um anúncio E olha aqui que safadeza, mano Os caras estão usando a minha imagem Pra anunciar o aplicativo Que eu não divulgo Então, ó Se você vir um anúncio com a minha imagem aí Não sou eu, tá? Eu não autorizei isso aqui não, tá, gente? Eu nem sei quem tá anunciando isso aqui Tá? Não sou eu Eu não faço anúncio de aplicativo Desse jeito aqui não, tá? Então, assim Tudo que eu mostro pra vocês aqui No meu canal do YouTube Lá no meu Instagram No Telegram No WhatsApp Mas anúncio assim, ó Sou eu não Os caras pegam trecho dos meus vídeos aqui E botam anúncio aqui pra vocês Olha aí que safadeza Né? Como se eu tivesse divulgando um aplicativo desse Eu nunca nem vi esse aplicativo, ó Encontrei um jogo que se traz dinheiro real Só por jogar O jogo é gratuito, tá? Né? Então esse aí é o jogo que tá usando a minha imagem Se você ver esse anúncio aqui Denuncia e não faz o download, tá? Porque eu não autorizei a usar a minha imagem aqui E eu nem coloquei áudio aqui Mas provavelmente Não sei se tá com a minha voz Se tá com outra voz Os caras costumam usar outras vozes aí, né? Mas vocês viram aí É pilantragem Logo no meu vídeo, cara Beleza, ó Aqui Ah, o que que eu fiz? Meu Deus Eu cliquei no Cliquei fora Vamos lá Deixa eu fazer de novo aqui Cliquei errado, ó Deve seguir Ai, meu Deus do céu Cliquei errado, tu Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Tá, agora eu vou prestar atenção aqui Pra poder coletar o negocinho aqui E mostrar pra vocês o que que é Porque eu cliquei fora Sem querer E aí sumiu a tela Então eu não consegui ler pra vocês O que que tem que fazer aqui Mas agora vai dar certo Acabou aqui o anúncio E aqui, ó Anúncio curto De cinco a quinze segundos Você ganha sete diamantes Plano VIP ganha até vinte vezes mais Essa opção corresponde ao plano VIP Sendo que o valor mencionado Se refere exclusivamente Tá, então Se vocês estão na VIP Você ganha mais de duzentos diamantes Beleza? Então aqui, ó Deixa eu ver aqui Ó Cliquei pra ver um anúncio Acho que eu vou ganhar mais sete diamantes Eu tava com dez Vamos ver se ele vai me dar mais sete diamantes mesmo Vamos ver Ganhamos sete diamantes Maravilha Tá? Basicamente é isso Aqui ele tem um link Eu não sei se é link pra convite Não é link pra convite não É o link de um vídeo Que explica como é que funciona o aplicativo Mas precisa, né? E pra sacar Você vai vir aqui, ó No primeiro botão Saque mínimo aqui, turma Cem centavos Com cento e cinquenta diamantes Cara, isso aqui você faz assim, ó Bem rapidinho, tá? Trinta centavos Setecentos e cinquenta diamantes Dá pra sacar até um real no Pix aqui Né? Com dois mil e quinhentos diamantes O aplicativo tá muito fácil, né, turma Não tem muita coisa pra fazer É... Limite de resgate diário Dá pra sacar até quinze vezes Se você for um membro VIP Olha que legal Então quando você chegar aqui na pontuação, né? Você coloca a sua chave Pix E solicita o saque Então quem gostou desse aplicativo Quem quiser fazer o download Quem quiser ganhar dinheiro com ele no Pix O link vai tá aqui no comentário fixado Onde tá escrito Baixa o PP1 Beleza? Agora, turma Vamos pro aplicativo que me pagou Mais de seiscentos reais Vou explicar brevemente De novo pra vocês aqui Como é que ele funciona E eu tenho algumas coisas importantes A falar pra vocês Sobre esta plataforma aqui Beleza? Seguinte Pra quem ainda não sabe Como é que funciona Eu não vou explicar de novo Porque senão o vídeo vai ficar grande Se você quiser conhecer Esse aplicativo aqui Essa plataforma Eu vou deixar o link do vídeo No comentário fixado Na descrição E aqui no card Pra você poder assistir o vídeo completo Que eu explico tudo Desde o cadastro Até como é que saca Tudo bonitinho Lá no primeiro vídeo Tá? Então assiste lá com calma Basicamente Eu vou te dar um breve resuminho aqui Tá? Pra você começar a ganhar dinheiro aqui Você precisa Colocar na plataforma Trinta e nove reais Tá? Pra você adquirir uma máquina diária Essa máquina diária Ela vai te dar Vinte e quatro reais por dia E ao final de quinze dias Trezentos e sessenta e três reais Você precisa pegar Essa máquina quinzenal Pra poder pegar Uma máquina diária Que também custa Trinta e nove reais E por dia aqui Você ganha Dezessete e oitenta Ao final de cinco dias Você coleta Oitenta e nove reais Ou seja Você já consegue ter lucro Dentro de cinco dias Nessa máquina diária aqui E na quinzenal Quando finalizar Os quinze dias Você coleta Esse valor total De trezentos e sessenta e três Se você quiser ganhar Mais dinheiro O risco é maior também O valor que você precisa Colocar é maior Duzentos e quarenta e nove reais A máquina dois E você coleta Aqui em três dias Trezentos e setenta e três reais E a máquina três Até a máquina cinco Porém Pessoal É o seguinte Eu falei pra vocês No primeiro vídeo Que eu sou muito transparente Eu gosto de ser transparente Com vocês aqui E abrir o jogo Esse tipo de plataforma Funciona por pouco tempo Essa daqui Pessoal Eu ouvi alguns boatos aí Eu ouvi uma galera falando Que ela vai durar Até trinta dias Porém eu não coloco A minha mão no fogo Pra achar que a plataforma Vai durar trinta dias Eu vou dar no máximo Quinze dias aqui Pra essa plataforma Essa semana Eu completo uma semana Na quarta-feira Ou terça-feira Vai completar sete dias Então ainda dá tempo De você ganhar dinheiro Nessa plataforma aqui Depois de quinze dias Galera Eu não aconselho Vocês usarem mais Vocês usam Se vocês quiserem Mas eu já estou falando aqui Que no máximo Até quinze dias Se ela durar trinta Ótimo Se ela durar quinze Beleza também E aí Pra você poder Adquirir máquina Você tem que clicar Aqui nesse botão Clicou aqui Você coloca um saldo Você pode colocar Trinta e nove 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 Ou um valor Que você sentir A vontade aí E obviamente Não coloca um dinheiro Que vai fazer falta Pra você Tá? Isso daqui É uma coisa arriscada Como eu falei Daqui uns dias Vai parar de funcionar Não vai pagar E essas plataformas Funcionam dessa forma Elas funcionam Por alguns dias Quinze dias Vinte dias No máximo E aí para de pagar Galera E aí no outro mês Eles lançam outra plataforma E funciona da mesma forma Então você tem que ser ligeiro Por isso que você tem que Estar inscrito no canal Ativar a notificação Porque quando eu lançar Uma plataforma dessa aqui Que dá pra você ganhar dinheiro rápido De uma forma muito fácil Com valor muito baixo Você vai pegar em primeira mão Por quê? Eu estou mostrando pra vocês aqui É a primeira semana Da plataforma Daqui quinze dias Dezesseis Dezessete dias Ela já não vai funcionar mais E aí vão ter outros Youtubers divulgando E eu já trouxe Essa plataforma pra vocês A tempo E a galera que entrar Depois desses quinze dias Não vai receber mais Só quem vai receber É a galera que entrou Quinze dias anteriormente Tá? Então é isso Se você gosta Desse tipo de plataforma Aqui Se você quer ganhar dinheiro Fica à vontade O link vai estar aí No comentário fixado Pra vocês poder se cadastrar Vou mostrar aqui Pra vocês Na minha conta Lá em cima Tá borrado Porque é o meu telefone Eu vou mostrar aqui Um histórico de saque Fiz um saque De seiscentos e sessenta e cinco reais Dia três dos cinco Às duas e cinquenta e cinco Da tarde Vou colocar aqui pra vocês A prova de pagamento Quanto que eles pagaram Se eu não me engano Teve uma pequena taxinha aí Tá? Mas eles pagaram certinho Depois eu vou sacar de novo Eu já tenho aqui Duzentos e trinta e seis e cinquenta Pode ser que amanhã Na manhã não Hoje Na segunda-feira Que você está assistindo o vídeo Pode ser que tenha aumentado Um pouquinho mais aqui Porque eu estou com Algumas máquinas ativas Então eu vou fazer mais um saque E aí Se ela continuar pagando Eu mostro pra vocês A prova de pagamento Só que eu não vou ficar falando Mais dessa plataforma não Tá? Eu já Já deu uma semana aqui Eu acho que daqui a pouco Ela já vai parar de pagar Então já vou parar de falar dela aqui Mas Até o momento que eu estou gravando Esse vídeo Que é no domingo Ela continua pagando Tá? Daqui quinze dias Esquece que Na minha opinião Não vai pagar mais Então se você gosta O link está aí Pra você poder baixar Baixar não Precisa baixar É só cadastrar Colocar a grana aqui Comprar a maquininha E olha a máquina Aí outra coisa Se você vier aqui no fórum E botar print seu de ganho aqui Você ganha um valorzinho também A galera ganha dois reais Dois reais E tem um sistema de indique ganho também Se você convidar o seu amigo aí Você pode estar ganhando Uma beiradinha aí Tá? E pra quem ficou até o final do vídeo Eu falei que tinha uma surpresa né Aqui no comentário fixado Eu estou deixando o link do meu grupo No WhatsApp Tá? E nesse grupo Eu acabei de liberar Nesse exato momento Doze vagas Se você quer garantir a sua vaga Nesse grupo Porque eu não sei Quanto que eu vou abrir de novo Tá? Clica no link Tenta ver se ainda tem uma vaga disponível Pra você Se tiver Lá no grupo Eu te ensino a ganhar Pelo menos 500 reais Por dia Com jogos Eu ensino Tudo bonitinho Mostra o jogo que eu estou jogando Mostra o quanto eu ganhei A galera faz grana Todo dia lá nesse grupo Então entra aí Somente doze vagas E é isso Tá? Um presente pra você aí Esse grupo Sempre estou dando dica lá Estou ativulando o grupo Ensino que vocês ganham dinheiro Todo dia Então entra lá Grande sua vaga E bora fazer grana Beleza? Vou deixar que agora o salve Da galera que chega cedo no canal Se você quiser ganhar salve Tem que ser inscrito E tem que ser uma das primeiras pessoas A comentar E se você não gostou Dos aplicativos Ou o primeiro aplicativo É muito fácil de ganhar dinheiro Pelo amor de Deus Se você não quiser ganhar dinheiro Com esse aplicativo Eu não sei mais o que eu faço Pra ajudar vocês não Tá? Mas se você não gostou Dá uma olhada nesse vídeo Ou nesse vídeo aqui Que eu separei com muito carinho Pra você poder conhecer Outros aplicativos E ganhar dinheiro todo dia Tá bom? E agora eu vou ficando por aqui Um grande beijo Um grande abraço E eu te vejo no próximo vídeo Desse canal lindo e maravilhoso Fui!